Eu queria esclarecer com relação a esse projeto de lei que quando esta administração mandou esse projeto de lei a esta casa no primeiro momento eu voltei contra voltei contra, às vezes muita gente achou que eu estava contra os funcionários que não achavam que funcionários poderiam ganhar os valores que estavam circulados pelo prefeito eu só achei que a administração ia ocasionar um problema como ocasionou esse problema disse aqui em votação que seria um problema que amanhã ou depois ele ia sofrer as consequências como sofreu, estavam ali, mandou o projeto da caca e a prefeitura deveria ter mais uma responsabilidade se ela mandou para aqui é porque ela tinha condições de pagar mas ao se ver, não tenho conhecimento, a gente viu que era um problema porque a educação, baseado nesse plano, eles estavam defasados e com certeza eles queriam também, baseado nesse plano, ter um plano mais favorável então eu voltei contra, foi por isso e sabia eu e disse a todos que ele iria voltar aqui esse plano para que a gente pudesse voltar de novo como ele voltou e quero dizer a todos os funcionários da administração que eu jamais sou contra pagar qualquer salário se a administração achar que pode pagar sem gerar problema para o município que pague, sou contra jamais qualquer funcionário que eu receber um salário mínimo mas dizer que isso iria dar um problema como já estava dando o pessoal da saúde, o pessoal quer formar um plano baseado nesse plano porque seria injustiça eles pensarem um plano inferior a essa aula da administração então dizer que sou favorável a esse plano e que esse pessoal que transitou isso aí estamos de parabéns que teve essa conversa, esse diálogo com o prefeito e chegou um consenso de que a administração poderia pagar da forma que vocês pensavam e que a administração pode pagar sem gerar problemas para a cultura então estou favorável a esse plano então estou aqui